A Comissão Anticorrupção impediu esta quarta-feira o processo de distribuição de cesta básica no suco de Madorri em Dile. A empresa Dilemar supostamente distribuiu produtos estragados a cidadãos. A Comissão Anticorrupção travou a distribuição da cesta básica aos moradores de Madorri. A entidade identificou que a empresa terá distribuído legumes e milhos estragados. O adjunto do comissário da CAG, José Sampaio, confirmou que os pacotes de café distribuídos a cidadãos não estão de acordo com a quantidade definida pelo governo. A CAG prometeu, por isso, avançar com uma investigação, já que a empresa supostamente ter cometido duas vezes este gênero de problemas em Madorri, Dile. O governo tinha determinado que os bens de primeira necessidade contidos na cesta básica equivalem a 25 dólares americanos. A Comissão Anticorrupção pediu recentemente que seja respeitado o custo definido na atribuição da cesta básica. O pedido surge na sequência da preocupação vinda do público de que há indícios de irregularidades na atribuição, no qual os preços dos bens não terão chegado a 25 dólares. O comissário da CAG, Sérgio Ornei, prometeu avançar com uma investigação. A comissão faz também parte da equipa de observação e monitorização no terreno. O ministro coordenador dos assuntos econômicos, Joaquim Amaral, disse no lançamento do programa que os beneficiários recebem produtos alimentares, sobretudo arroz e feijão. Joaquim Amaral reconhece que os produtos locais não vão chegar a todos os cidadãos, devido à redução na produção no período do estado de emergência. A organização de rede Rassatil, por seu turno, pede ao governo que apoia as pequenas empresas através de concessão de créditos com juros baixos. O coordenador-geral de Rassatil, Gil Horácio, defende ainda a criação do banco de sementes para apoiar os agricultores. A Rassatil verificou também que muitos jovens têm poucos interesses em trabalhar nas zonas férteis, o que origina o abandono das zonas com potência. João da Costa, Herta Dali E aí E aí E aí